Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Nilton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender algumas gírias de inglês sobre comida. Are you ready? Let's go! Ciao! Rango. Junk food. Comida. Besteira. To be starving. Estar morrendo de fome. To be packaged. Estar com um pouco de fome. To be stuffed. Estar muito cheio. To eat like a pig. Comer como um pouco. To stuff your face. Comer sem limites. To pig out. Comer muito. To grab a coffee. Tomar um cafezinho. A chocoholic. Chocolatra. On the house. Na conta da casa. To pick up the tab. Pagar a conta. Piece of cake. Moleza. Muito fácil. Full of beans. Cheio de energia. My mouth is watering. Estou com água na boca. Booze. Bebida alcoólica. Down in one. Beber de um gole só. On the rocks. Congelo. And that's it for today. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class.